Estou aqui agora com Carlos Royer, que é diretor operacional da Estúdio Fiscal e vai explicar pra gente quais são as dificuldades encontradas pelos supermercadistas na área tributária. Olha, as dificuldades são inúmeras, porque o cenário tributário para o setor supermercadista é de muita dificuldade, ou seja, a gama de produtos que são geridas por esse setor econômico é de uma variedade de impostos que assusta, tanto na formação de venda como na precificação dos custos da área. E quais são as soluções que a Estúdio Fiscal oferece para esses supermercadistas para solucionar, auxiliar na resolução desses problemas? A Estúdio Fiscal faz desde uma revisão na carga tributária da empresa e nas operações e seus processos, bem como também a gestão de um planejamento tributário administrativo com vias a racionalizar a carga desses tributos e das operações do supermercado. Como está sendo a participação da APAS 2013? Tem sido muito positiva, a gente tem mantido relacionamento com diversos supermercadistas com os quais tem nos procurado para tirar dúvidas, porque o assunto tributo é sempre muito curioso e sempre muito impactante, sendo que 48% do preço de venda ao consumidor é tributo. Então todos sabem que isso é uma parcela muito importante da formação do preço. Então em 2014 com certeza a Estúdio estará presente de novo na APAS? Certamente e com um stand ainda maior. Ok, Carlos, obrigada pela participação. Obrigada.